Aí a Sofia que perdeu, quando você enviar o módulo eu corrijo, tá bom, So? Hoje eu vou começar na 78. Tia, eu fiz aquela live que você... Você veio, sim. Eu senti falta da Sofia. Que você fez... Tia, qual é o número? Eu sei. A página é 78, a de hoje. As outras, Sofia, você deixa prontinho, que quando você enviar eu corrijo direto, ok? Então hoje nós vamos começar pela 78, vamos até o final. Se der tempo, né? Acredito que der. Eu fiz, tia, eu fiz essa. 78. 78 é até qual, tia? Até 84. Hoje, hoje eu vou fechar até 84, né? Isso, 78 é 84. A gente tem que ser uma deludora. Você lembra que eu corrigi com vocês? Só se eu não tivesse de câmera aberta. E com o nome da minha mãe. Bom, me lembro, você corrigiu, então tá bom. Se você corrigiu, tudo bem. Se não corrigiu também, não se preocupe. É que eu acho que, tipo, a minha internet tava ruim, então eu tinha que tirar, aí eu não conseguia botar a minha câmera. Ah, então se você corrigiu, tudo bem, mas eu acho que você não veio. Tá bom. É porque teve uma vez que você ia corrigindo essa folha e você corrigiu só a primeira tirinha. É questão de tempo, né? Deve ter sido. Bom, hoje eu vou começar pela 78, que é essa aqui, ó. Enquanto as outras não chegam, tá faltando gente aí. A Luísa vai entrar. Falta a Luísa, Gabriel, Adriana. Bárbara. Oi, Luísa, tudo bem aí? Você faltou a minha última live, né? Foi eu dentista, foi isso? É, ela foi. Bom, então, Lu, Lu e Sofia, as páginas que eu já corrigi, é só vocês fazerem e enviar pra escola, que depois eu corrijo direto. Agora, quem já corrigiu, hoje eu vou começar na 78, tá bom? E vou até 84, só os dois. Eu vou botar no papel. Oi? Oi? Tudo que eu tiver dúvida, vai escrever no papel. Pode escrever no papel. Pode perguntar quantas vezes for preciso. Vocês sabem que eu tô aqui pra... Eu tô indo escrever ponto aqui. Tá bom? Pra ajudar vocês. Isso, Lu. É essa aqui. Eu vou da 78 até 84, ok? Vamos corrigir com calma, pra tirar as dúvidas. Pra não ficarem dúvidas. Se ficarem, eu estou aqui pra ajudar vocês sempre. É o 2, lindinha. O 1 a gente acabou. O 3 a gente tá trabalhando e o 2 a gente tá corrigindo, ok? Então, vamos lá. É a atividade 4. É hora de consultar o dicionário. Quem precisar, sim. Quem precisar, não. Preenja as frases a seguir de acordo com o significado das palavras indicadas. Veja o exemplo. Fui ao concerto de violinos com meu pai. Concerto de música é com C. Concerto de consertar coisas é com S. Viu a diferença? Vou repetir, ó. Fui a um concerto de violinos com meu pai. Concerto e concerto. Concerto começa com C. O caso do meu pai está com C. Essa semana. Então, concerto de música, de orquestra, com C. Concerto de consertar as coisas, S. Viu a diferença? Aí, então, bora lembrar. O dono da fazenda pediu para o peão vacinar o gado. Peão de brinquedo. Peão não pode ter o nome de uma pessoa. E peão é aquele peão que roda. Isso. O peão de brinquedo é com I. E o peão de profissão, de função, é com E. Peão é aquele que cuida da fazenda. E o peão com I é o brinquedinho que roda. Viu a diferença? Deu para entender? Peão com E, profissão. Peão com I, brinquedo. Ok? Ok. A professora de língua portuguesa nos ensinou a usar o acento. Agora, o acento que a gente põe lá no vocal, né? Seja agudo, seja com flexo, é com letra C. Sim. As palavras, essas palavras, elas são escritas de maneira diferente, significado diferente, mas tem o mesmo som. Elas têm o nome. Vocês vão aprender depois. Acento gráfico, ou seja, as palavras, com C. E acento de sentar é com dois S. Esse é o acento do ônibus. A professora de língua portuguesa nos ensinou a usar o acento agudo. Ou seja, com C ou com SS? Com C. Com C. Letra D. O acento do ônibus estava reservado. Com dois S. Dois S. Porque de sentar é com SS. Fez, Bárbara? Uau! Então, vamos fazer agora, lindinha? Sim. Eu fiz, eu fiz com... Então, vamos lá. Onde você está, Bárbara? Com a Bárbara. A, você vai botar peão que vai vacinar o gado é com E. E o peão, que é o brinquedo, com I. A B, é. Completou, Bárbara? Isso. Letra C. Acento agudo é com C. Acento gráfico, né? E acento do ônibus com SS. Completou, Bárbara? Letra E. Hoje é sexta-feira. Sexta, dia da semana, é com S e X. E sexta, de botar docinhos, de botar frutas, levar para um piquenique, é com C e S. Deu para entender? Sim. Sexta, dia da semana, é com S e com X. E sexta, de frutas, onde eu coloco o S. É, e sexta, de frutas, é com C e depois S. Letra G. Ao andar de carro, é obrigatório usar o cinto de segurada. Cinto, de instantivo, é com C. E sinto, do verbo sentir, é com S. A letra H. Eu sinto muito por não ter ido ao seu aniversário. Quer dizer, é sentimento. Então, é com S. Sinto, do verbo sentir, com S. E sinto, substantivo, objeto, é com C. Deu para entender a diferença? Deu. Tem que passar, vou passar uns exercícios para vocês sobre isso, tá bom? Para vocês não esquecerem. Bárbara, corrigiu a página 78 toda. Não, eu só fiz a página. Bárbara, diga para mim o que você não fez. Eu só fiz a página da A, da C e da F. A letra F. Sexta com C, botou? Letra F. Luísa, coloca a tua imagem. Luísa. Eu não gosto que tire a imagem. Eu não quero que tire, tá bom? Letra F. Eu só vou tirar a imagem quando eu for no banheiro, tá? Sexta com C. Letra G, Bárbara. É obrigatório o uso de cinto. Substantivo, com C. Bárbara, você está ligadinha? Está me atrasada? Eu tenho horário, viu? Bom, e cinto, do verbo sentir, eu sinto muito. S. Completou, Bárbara? Todas completaram, né? 78, então, terminamos a correção. 79 agora. Essa aqui. Vamos lá, 79. Número 5. Observe as palavras a seguir. Aí tem cinco palavrinhas, não tem? Sim. Desacreditar, refazer, infiel, irracional e antebraço. Letra A. Você vai sublinhar os prefixos acrescentados a essas palavras. O que é prefixo? Des. Isso. Aquelas palavras que aparecem em linhas das palavras. Não é, Sofia? Qual é o prefixo da palavra desacreditar? Desacreditar. Des. É o des. É o des. A palavra refazer. Deixa eu decreditar. Re. Re. Não é só Letícia, não. Para as quatro responderem. A palavra infiel. In. In. Fiel. Aquele que não... Aquele que não é fiel. Né? Ir. Irracional. Ir. 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 Bárbara. Ir. É para responder, tá bom? É respondendo que você aprende. Irracional. Ir. 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 Irantebraço. Ir. 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 Muito bem. Parabéns. Letícia, está respondendo tudo. As outras eu não estou ouvindo. Né, Sofia? Você fez, Sofia? Eu fiz. Então corrija, tá bom? Letra B. Ligue cada palavra a seu respectivo significado. Infiel. Aquele que não é fiel. Lembra da música da Marília Mendonça? Lembra? É infiel. Você vai morar num hotel. Refazer. É o quê? Fazer novamente. Fazer novamente. Irracional. Que não tem ou não usa a razão. E desacreditar. Deixar de acreditar. E antebraço. Parte do membro superior. Entre o corpo e o método. É isso aqui, né, gente? Entre o cotovelo e o pulso. É o nosso antebraço. Exercício 6. Sublinho o prefixo. Ou o sufixo das palavras a seguir. Depois escreva a palavra que deu origem a cada uma delas. Carneirinho. É primitivo e derivado agora. Carneirinho. Cadeiro. Ineiro. Cadeiro. Aí você vai sublinhar o inho. Reapresentar. Qual é o prefixo? Apresentar. Representar. Apresentar. É o re. Apresentar. Sublinha o re. Amoroso. Você vai sublinhar o sufixo. Que é o oso. Qual é a palavra que deu origem? Amor. Amor. Isso. Antirrugas. Qual é o prefixo? Antirrugas. Antirrugas. Sublinha o ante. Qual é a palavra que deu origem? Rugas. Rugas. Alguém tem dúvida nisso? Não. O que é prefixo? O que é sufixo? Tá bom. Prefixo à esquerda. Sufixo à direita. Sufixo à direita da palavra. Página 80. Oitenta tem. Leia os títulos dos livros abaixo. Depois responda as questões. Sofia, lê os títulos para a gente. Vai para a gente. Um super amigo. Museu Desmolado. Nosso amigo Ventinho. Isso. Agora a primeira pergunta. Que cachorro é esse que está latindo aí, galera? Tem um cachorrinho aí nervoso, hein? No título A... Oi? Tia, eu estou no quarto. Eu estou no quarto do meu irmão. É, mas o cachorro está latindo aí. Tem um cachorro latindo aí. Não é, tia, não. Não é, tia, não. Não é, tia, não. Não é, tia, não. Aqui não é. No título A, a palavra super amigo é formada. E minha cachorra está dormindo também, tia. Com o acréscimo do prefixo super. Essa palavra indica o quê? Primeira ou segunda alternativa? Primeira alternativa. Positiva ou negativa? É a primeira. Positiva. Intensa, né? Super. Super herói? Sim. Quer dizer, uma característica positiva e mais intensa. Alternativa. Primeira alternativa. Bárbara? Respondeu? Sim. Então, continuando. Letra B. Que título apresenta? Uma palavra formada apenas com o acréscimo de sufixo. Escreva essa palavra no sentido que ela pode ter. Qual é a palavra? Amigo ventinho. É, só a palavra ventinho, tá amor? O que quer dizer? É o vento fraco, né? O sufixo é o inho. Que quer dizer o quê? Vento fraco. Vento fraco. Escreveram isso? Eu escrevi vento. Já pode não ver a resposta. Vento. 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 Certo. A resposta é... A resposta é... Sufixo inho. Representa vento fraco. Oi, tia. Eu coloquei o título C. Ventinho. Pequeno abrigo. Ok. Lindinha. Lindinha. Lindinha demais. Correto. Letra C. Bárbara respondeu? Bárbara. Você respondeu a letra B? Sim. Ok. Vamos para C. Qual título apresenta uma palavra formada com acréscimo do prefixo, ou seja, à esquerda da palavra, para você, no caso, do lado esquerdo, e o sufixo ao mesmo tempo? Qual das duas? Hã? Não, tia. Não falei nada. Tia, tudo bem. A palavra é desmiolado. Não é isso? Ai, tá certo. Isso significa que não tem juízo. Desmiolado. Que é louco. Que não tem juízo. Tá bom? Você vai escrever. É o título B, né? Desmiolado. Que quer dizer sem juízo. Oi, Isabela. Beijo. Tudo bem? Escreveram, então, desmiolado, que não tem juízo. Ok, Bárbara? Tia, gente, não é feito. Podemos ir para 81? Sofia? Sim, eu não coloquei aqui. Tá corrigindo? Vamos para 81? Oi. Aí, vai dizer sem juízo, eu coloquei doido. Ok, tá correto. A mesma coisa. Aquele que não tem juízo é doido, né? Bom, 81, exercício 8. Agora, vamos ver as palavras que vocês conseguiram formar. Dica. Você pode pintar as sílabas seguindo as setas para formar as palavras. Vai ficar mais fácil, né? É, a primeira palavrinha. Oi, Lê. O que houve? Tomou Doril? Não, é porque a minha tela estava aparecendo sem câmera. Aí eu fiquei... Ok, agora você voltou, né? Terminou de corrigir a 80? Sim. Então, vamos para 81? Qual é a primeira palavra que vocês acharam aí? Jeitoso. Jeitoso. Muito bem. A segunda? Iboia. 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 Bárbara. Tá arrebentando, hein? Terceira? General. General. Com L no final, né? Quarta? Vingado. Vingado. Muito bem. Quinta? Lojista. Lojista. E a última? Miragem. Miragem. Vou repetir, tá? Bom, jeitoso. Jiboia. General. Vingado. Lojista. E miragem. Corrigiram? Sofia, eu não estou vendo você corrigir. Não, tia, já tinha. Ah, tia. Tá corrigindo, lindinha? Tô, tia. Tá feliz hoje? Que bom que você tá feliz. Bom, exercício novo. Eu tinha visto minha avó. Foi? Eu tinha visto minha avó. É? Eu tinha visto minha avó no sábado. Aí ficou feliz. Mais feliz, né? Muito bom. Mas eu vejo ela no sábado e domingo. Não vejo ela na segunda, terça, quarta e quinta, porque... Ela não mora no Rio? Não, é porque é um pouco longe. Às vezes eu... Eu tô com a matécula aí. Sim. Aí fica difícil, né? Bom, risque as sílabas intrusas. Quer dizer, aquelas que não pertencem à palavra, né? Escreva as palavras corretamente. Bom, qual é a primeira palavra? Jipe. 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 Comenda aí. Tá me dando até vontade, hein? Hein, Luísa? O que você vai comendo aí? Que delícia. Bom, a primeira palavra é jipe. Ao lado da palavra jipe. Gelatina. Geladeira. É geladeira, né, gente? Mágico. Embaixo do jipe. Mágico. Mágico. Acento agudo no A. E jegue. E jegue. Aquele parente do burro, né? Lê, 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 lê pra gente aí esse balãozinho, por favor. Ô, tia, mas eu tô falando a... A gente acaba hoje, Bárbara. Vai ler. Se você não souber o significado da palavra, procure no dicionário. No dicionário. Muito bem. Mas vocês são espertas, né? Nem precisa procurar. Mas se houver dúvida, é só procurar. O quê? Você sabe na página 83? Ah. Tem essa coisa aqui. Só que eu não tenho revista nem jornal. Eu falei pra escrever, tá bom? Pode escrever, tá, sô? Eu deixo. Bom, página 82. Podemos? Podemos. Aqui fala de aumento ativo e diminutivo, que todo mundo já sabe, né? Bom, 10. Complete o diagrama. Seguir com o diminutivo das palavras apresentadas no quadro. Bom, qual foi a primeira palavra? Você escreveu. Vestidinho. 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 Muito bem. E a segunda? Narizinho. Vamos falar nas horizontais, né? Só horizontal, só deitada. Terceira? Amiguinho. Amiguinho. Quarta? Carrinho. Carrinho. Quinta? Casinha. Casinha com S, tá? Mas, tia, eu botei outra coisa. Botou o quê? Eu botei chuvinha. Não, a quinta palavra é casinha. Tá bom? Olha o N lá. A sexta palavra, qual é? Boquinha. Boquinha. Começa com B. A sétima. Começa com L. Letrinha. Letrinha. E a oitava. Filinho. Filinho. Filinho com LH. A nona. Chuvinha. Chuvinha. Pode ser chuvinha ou chuvisco, tá? E a décima? Mourinho. Mourinho. Vou repetir. Vou repetir. A primeira. Ventinho. Narizinho. Amiguinho. Carrinho. Casinha. Boquinha. Letrinha. Filhinho com LH. Chuvisco ou chuvinha. Mourinho. Agora, você vai escrever a forma normal de cada uma dessas palavras. Então, seria assim. Vestido. Nariz. Amigo. Carro. Casa. Boca. Letra. Letra. Filho. Chuva. E muro. São dez palavras. Todo mundo escreveu as dez? Sim. Agora, a de baixo. E de baixo? Sim, tá certo. Você leu a de baixo? Agora escreve. De repente, corrigi. Uma forma normal. Letícia, ó. Vestido. Nariz. Amigo. Carro. Casa. Boca. Letra. Filho. Chuva. E muro. Ok, Letícia? Ok. Então, tá ótimo. Página 83. E quando houver dificuldade, ó. Em achar da revista. Podem escrever. Tá bom? Eu não tenho revista. Não há problema. Nem jornal. Podem escrever. Tá bom? Porque eu tinha, meu pai, meu pai tinha jornal. Só que aí, chegou a quarentena. Aí, ele, ele, porque a gente tinha passas. Ele tinha passas, né? Aí, ele deixou ele ver e ele fez jornal. Tá bom. Posso continuar agora? Pode. Exercício 11. Página 80. Depois a gente vai conversar um pouquinho, tá? Página 83. Vamos lá. Exercício 11. Leia as frases abaixo. Substitua as expressões em destaque por um substantivo no aumento ativo. Esse menino tem uma mão grande. Esse menino tem uma mãozona. Escreve normal. Mãozona, com Z. Ok? Então, vou repetir. Esse menino tem uma mãozona. letra B. Letra B. Olha que pato grande. Olha que patão. Olha que patão. Exclamação, né? Tem que escrever início da frase com letra? Maiúscula. Maiúscula. E respeitando a pontuação. Olha com A maiúsculo, vírgula, que patão. Exclamação. Letra A. Esse com E maiúsculo, o menino tem uma mãozona. Ponto final. Letra C. Aquele pato grande é amarelo. Aquele gatão é amarelo. E aquele com A maiúsculo, gatão, é amarelo. Ponto final. Letra D. Tropecei em uma pedra grande. Eu tropecei em uma pedrona. Pedrona. Com T maiúsculo, tropecei em uma pedrona. Ponto final. Agora aqui. Palavras policílabas. O que são palavras monossílabas? Mono é uma sílaba. São aquelas que possuem uma sílaba. Daqui a pouco eu vou perguntar. E de sílabas? Duas. Que possuem duas sílabas. Trisílabas? Três. Trisílabas? E polisílabas? Quatro. Alguém já fez isso? Já escreveu? Eu já escrevi. Vai cortar o quê, Lu? Vai cortar? Bom, eu vou fazer uma brincadeira agora rapidinho, que só falta uma página. Das palavras, eu vou falar para você. Não, está voltando para uma revista. Eu vou dar a palavra e você vai classificar, tá bom? Vou pegar meu caderno. Dá uma palavra e vai dar uma. A internet da Bárbara está ruim. O quê? A internet da Bárbara está ruim. A Bárbara está ruim. Está boa. A gente espera um pouquinho. Bom, eu vou dar uma palavra para cada uma. Você dá um tempinho. Hã? Você dá um tempinho. Estou dando, estou esperando. Vai lá. A gente pode fazer os fonemas que eu amo. Ah, eu vou brincar com vocês. Pode deixar. Primeiro, eu quero falar da classificação aqui. Letícia. Vou dar uma palavra e você vai me dizer. Se é monossílaba, policílaba, tricílaba ou discílaba. Tá bom? Então, vamos lá. Vou dar uma palavra para cada uma. Você pega o papel aí e escreve. Tempinho para pegar um papel. Pega um papel aí e escreve. Tia. Tia, esse papel eu não usei. Quando eu peguei ele, eu vou usar ele agora. Tá. Eu vou usar ele agora. Ih, a Bárbara trava de novo. Está mexendo. Tia? Tia, avô. Oi? Não está acabado não. O meu está aparecendo a câmera desligada. Está me vendo, não? Eu estou vendo. É porque ela deve estar aparecendo a câmera desligada. Você está me vendo? Gente, eu estou vendo tudo normal. Eu estou vendo a Letícia. Eu estou vendo a Bárbara. A Bárbara travou. Eu estou vendo você. Eu estou vendo a Luísa cortando ali. É um negócio de lá. Uma revista, né? Ela não vai cortar o livro. Bom, enquanto a Luísa recorta e a Bárbara não voltam, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou dar uma palavra para cada uma. Cada uma vai escrever e depois vai me dizer qual é a classificação quanto ao número de sílabas. Tá bom? Sofia. Não, por enquanto não. Depois eu faço com o fone. Sofia, parágrafo. Escreve aí a palavra. Parágrafo. Eu tenho que falar aqui. Se ela é monossílaba, de sílaba, trisílaba ou policílaba. Entendi, entendi. Daqui a pouco. Parágrafo. Parágrafo. É. Você, Luísa. A sua palavra, Lu. Luísa. Luísa. A sua palavra é anel. Tá? Ano? Anel. Anel? Calma, tia Camila. A minha pode sílaba. Peraí, eu já vou te perguntar. A Letícia. A palavra da Letícia é janela. Janela. É classificação. Qual o teu número de sílabas? É G ou J. E Bárbara. Bárbara não está vendo. Depois eu falo. Tia, janela, G ou J? J. Bom, a Sofia vai me dizer. Qual é a classificação, Sofia? Monossílaba. Não, calma. Calma, tia Camila. Eu me esqueço disso. É polissílaba. Você se empolgou demais, né? Polissílaba. Polissílaba. É porque eu me confundi com monossílaba e polissílaba. Eu sei. Eu sei que você sabe. Luísa, a palavra anel é o quê? Monossílaba. Oi? Lulu. Lulu, separa as sílabas aí no papel, Lulu. Separa. Anel não é monossílaba. Se você me tivesse feito isso, eu nem... É só fazer. Coloca a janela. É, pega um papel à parte aí e escreve a palavra. Depara as sílabas. Oi? De sílaba. Quantas sílabas tem a palavra anel? Dois. Qual é a classificação quando tem duas sílabas? De sílabas. Então, Lu, você sabe. É porque tem que prestar mais atenção. É porque ela está fazendo trabalho agora. Vai, Letícia. A palavra janela. Quantas sílabas tem? Três. É três sílabas. Parabéns. E agora a Bárbara, que está fora do ar. Tia, posso? Ah, não. Calma. Tia, olha ali. Agora eu vou fazer o contrário, hein? Agora é o contrário. Oi? Bárbara, eu vou te dar uma palavra e você vai me classificar quanto ao número de sílabas. Eu queria falar uma coisa. Hã? Foi quase em ordem a nossa. Faltava da Bárbara fazer monossílaba. É verdade. É, mas não é. De sílaba, tem sílaba, faz sílaba. A da Bárbara não é monossílaba. Vamos ver. E tem sílaba, monossílaba. É, eu entendi. Mas a Bárbara vai falar para mim? Escreve aí, Bárbara. Cadê o seu papel? A palavra é computador. Está escrito português. Escreve aí, computador, e me diga qual é a classificação quanto ao número de sílabas. Quantas sílabas tem a palavra computador? E me diz a classificação. Tia, não se importa se está uma bagunça. Não, não estou reparando nada. Eu perguntei sílabas. Letra é uma coisa, sílaba é outra. Quantas sílabas tem a palavra computador, Bárbara? Quatro sílabas. Isso. Quando tem quatro sílabas, qual é o nome que se dá? Quando tem quatro sílabas. Monossílaba, discílaba, trisílaba ou polissílaba? É polissílaba. Ah, linda, garota. Muito bem. Agora a brincadeira vai ser o contrário. Eu vou pedir a classificação, o nome e você vai me dar a palavra. Pode ser? Vamos lá. Sofia. Eu quero uma palavra monossílaba. Muito fácil. Monossílaba? É. Tem. Tem, muito bem. É um monossílabo átono, não é tônico, não. Isso aí é lá no quinto ano, você aprende. Luísa, eu quero uma palavra, trisílaba, Lu. Qualquer uma. Qualquer uma? É. Trisílaba. Aqui. Trisílabas. Trisílabas. Com três sílabas. Garrafa. O que eu falo? Oi? O que eu vou te mostrar mesmo? Não. Eu falei isso. Garrafa. Muito bem, Lu. Garrafa. Eu vou te mostrar aí, irmão. Eu vou te mostrar. Cadê ele? Mostra aí. O que eu vou te chamar? Tem uma coisa nova no meu iPad? O que eu vou te chamar? O que eu vou te chamar? A Sofia, ela levanta a mão. Eu tô no cincha. Sofia, qual é o nome do seu irmão? De noite. Tá de noite. Ah, tá bom. Qual o nome dele? Pedro. Prazer, Pedro. Como você já percebeu. Muito prazer, Pedro. Cadê você? Ele já foi embora, tia. Ah, então tia, pra ele. Ele não vai ser. Lê, lê. Eu quero uma palavra. Diz sílaba, lê. Jogo. Jogo. Ah, mas vocês são demais. E agora, Bárbara. Eu quero uma palavra polissílaba. Tá, tá. Eu? Bárbara. Bárbara. Bárbara, ele. Eu vou acabar caindo da cadeira. Ai, esqueci. De cadeira do meu irmão, ali. Nós temos a 84 ainda pra corrigir, né? É fácil a 84. Vai, Bárbara. Qualquer uma que tenha quatro sílabas ou mais. Eu vou ficar assim. A gente tem que ver aqui, tem que ver aqui. Tem que ver assim, tem que ver assim. Bárbara. Ai, tia. Eu vou fazer um computador. Computador. Ai, aí mole. Você já falou, tem que ser outra. Fala outra. O que é uma? Tem um monte. Tia, eu tô muito grande. Não dá pra mais me ver em pé, não. Ó, eu tava na mesma posição na minha cabeça pequena. Ai, meu Deus do céu. Bárbara. Ela saiu, tia. Batei a palavra. Se eu fosse mais fácil, se fosse... Eu falei que... A gente tá... Rapidinho. Qual é a palavra, Bárbara? Matemática. Parabéns. Matemática é polisílaba. Agora nós vamos corrigir a 84 rapidinho e fazer a última brincadeira de hoje, tá? Daqui a pouco, de ponemas, que vocês tanto gostam e é tão importante. Eu cheguei. Eu cheguei da página. 84. Vai lá. Coloca lá. Eu fui, tia. Voltei. Exercício 13. Pra gente encerrar o módulo 2, a correção. Assinale com o X os campos correspondentes aos substantivos apresentados. Quem quer ler a dica? Eu. Eu. Leia a dica, Bárbara. Vai. Lembre-se de dicionário. É um grande amigo. No momento, fez dúvidas. Então, dicionário ajuda muito, né? Temos agora um grande amigo também na internet. Quem é? Google. É o Google. Ele salva a gente, né? Bom, palavra anel. Masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Plural. Singular, né? Então, anel você marcou. X no masculino e X no singular. Singular. Agora, garotinho. Masculino. Masculino. Singular. Singular. Aumenta. Ih. Caramba, é diminutivo. É diminutivo. Eu que vi errado aqui. Falava bolona. Bolona. Bolona é a esquerda. Masculino. Caramba, é feminino. Bolona é feminino. Aumentativo. Singular. Aumentativo. Isso. É uma bola grande. Você se confundiu, eu também tinha me confundido. É porque tem tantos X aqui que eu me confundo com... Ô, Sofia, eu vou falar agora. Atriz é feminino singular. Tá bom? Vai corrigindo. Jogadores. Masculino. Plural. Mamãezinhas. Feminino. Plural. Computador. Ih, a Letícia tirou a câmera. É, Letícia. Cadê você? Computadores. Masculino. Plural. Não, perdão. Computador é singular e masculino. Não tá no plural, não. Orelhão. Masculino, singular. E também aumentativo. Né, Letícia? Tá corrigindo? Sim. Parei o orelhão. Agora é pães. Masculino. Plural. Plural. Peixe. Masculino. Masculino. Singular. Escada. Feminino. Singular. O menzarrão. Masculino. Singular. Aumentativo. E caixinha. Feminino. Singular. Diminutivo. 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 Dia, sabe que eu fiquei com dúvida? Como que o singular pode ser aumentativo e diminutivo? É, às vezes dá um pouquinho de dúvida. Você analisa bem a palavrinha que você descobre. Bom, vou fazer aquela brincadeira, tá bom? Então, deixa eu botar aqui. É a última de hoje. Qual, Tia? De letra e de fonema. Vou dar uma palavra para cada uma. Vou deixar analisando. Depois eu volto e pergunto. Gente, pega uma folha também. Pega a folha à parte. Cadê, Bárbara? Tá aqui. Entrou. Vou dar a sua palavra, Sofia. Você vai escrever. E depois eu pergunto. Quantas letras tem condições? Ponemas, tá? A tua palavra, Sofia, é conselho. Conselho. Conselho, com S. Com S só, Tia. Com S só. Cadê, Lulu? Letícia, a sua palavra é ambiente. Ambiente. Luísa? Luísa? Anota a sua palavra aí, por favor. É o espício. Onde ficam os loucos. Onde ficam os malucos. O espício, com H inicial, tá bom, amor? Tia, ambiente tem H? Ambiente não. Começa com A. E a última é da Bárbara. Bandeira. Bárbara. A sua palavra é bandeira. Bandeira. Agora eu vou falar de letras e fonemas. Tá bom, Bárbara? Tá. Agora sim. Vocês vão me dar o número de letras e de fonemas. Vou repetir a palavra de cada uma, hein? A Sofia, a Sofia, conselho. A Luísa, o espício. A Letícia, ambiente. E a Bárbara, bandeira. Ok? Um minuto pra fazer. Tia, eu já fiz. Tia, eu já fiz. Já fiz. Eu já vou falar. Tia, vai. Tia, pode falar uma coisa? Ah. Tá doendo. Alguma coisa que eu sempre tive dúvida aqui. Pode falar, Lê. Pode perguntar. Tia, eu já sei. Porque geralmente você tinha algumas coisas que podia... A N era fonema ou não? É, nem sempre o N junto da vogal é fonema. Depende do som. Por exemplo, a palavra janela, ela não vai diminuir som, porque ela não tá nasalizando a vogal. Prestou atenção, Lê? Então, tipo... Janela. Na palavra janela, não tem som nasal. Agora, na palavra, vamos supor, anjo, aí já tem. Você fala an. Na palavra janela, você não fala janena. Você fala janela, né? Então, não tem som nasalando. Bom, Sofia. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Vai, pergunta, pode perguntar pra mim. Pode falar. Quantas letras e quantos fonemas tem a palavra? Conselho. Oito letras. Oito letras, sim. E... Pensa bem, hein? E... Seis fonemas. Ah, mas é demais. Explica pra gente o que acontece na palavra conselho. Explica pras suas amigas. Calma, rapidinho. Deixa eu fazer um negócio aqui pra que elas me enganam. Deixa eu ver as notas. É... Tem o ON. Isso. Só o nasal, que é o ON, o dígrafo vocálico. E... E... LH. O LH, que é o dígrafo consonantal. Aí vão diminuir dois sons, né? Dois sons. Por isso que tem oito letras e seis fonemas. Excelente, Sofia. Agora, Luísa, pode falar quantas letras, quantos fonemas, tem a palavra hospício e explique porquê. Luísa, mas não é a Letícia? É Luísa primeiro. Luísa... Analisou a palavra? Então vai, meu amor. Fala. Quantas letras? Mãe, ela botou cupcake. Mãe, ela botou cupcake. Oito letras. Oito letras. E quantos fonemas? Sete. Por quê? Tem sete? Porque o H é mudo. Isso, porque inicia com H e o H é mudo. Parabéns. Excelente também, Luísa. Agora é a Letícia. Letícia, preste atenção nessa palavrinha, tá? Você também sabe. A palavra ambiente. Quantas letras tem? Ok, eu já li aqui, mas eu quero que você fale. Parabéns. Vai. Oito letras. Isso. Sete fonemas. Porque o H é m da N. Mas é linda demais. Excelente, gente. Por quê? Tem duas vogais aí com som nasal, né? Tem o an e tem o em. Então, correto. Oito letras e? Fala, Lê. Sete fonemas. Sete, não. Não. Falou certo naquela hora. Seis fonemas. Ó. Tinha da vontade. Tem dois fonemas aí. O an e o em. Então, eu nasci. Oito letras. Eu não quero falar de todo mundo. O quê? Não tenho mais dúvidas. Dá vontade de falar de todo mundo, que é tão fácil para mim. É. Mas eu tenho uma observação, Sofie, que eu vou fazer no final para ver quem é que prestou atenção. A última agora, Bárbara. A sua palavrinha, Bárbara, é bandeira. Bárbara, quantas letras tem a palavra bandeira? Oito letras. Tá. Quantos fonemas tem a palavra bandeira? Analisou a palavra? Sete. 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 Sete fonemas. Agora, explica por quê. Por que tem sete? Por que não tem sete? Tia, rapidinho, o salário da minha mãe está 15% de bateria. É rápido, Bárbara. Não vou demorar, não estou terminando. É porque tem que tirar sempre um doito, que aí vai ficar sete, que aí vai dar sete. Não, mas não é todas as palavras. Na palavra bandeira, tem uma questão aqui que é o som nasal. Nasal. O amor está com som nasal. Por isso que diminui o som. Não é isso, Bárbara? Então, vamos. E agora, uma observação. O que foram? Quantas letras as quatro palavras tiveram? Alguém observou isso? Oito. Todas tiveram oito letras. Perceberam? Sim, né? Todas tiveram oito letras. Oito letras. Eu não sou muito boa. Só tenho algumas coisas que eu sou... Letícia, você não sabe como... Mas estão bem. A gente vai trabalhar isso até o final do ano. Por quê? Isso é matéria de concurso. De concurso? É, de concurso. Vestibular, de Enem. Tudo vai cair no resto da sua vida. Então, vamos lá. Agora, cada uma vai me dar uma palavra. Pensa. Com o mesmo número de letras e de fonemas. Qualquer palavra que não altere nada. Vamos lá. Sofia, pensa. Luísa, Letícia e Bárbara. Pensa na palavrinha. Qualquer palavra que não tenha alteração de fonema. Tipo, como, Tia? Que não tenha nenhuma das três regras. Que não tenha nem dígrafo vocálico, nem dígrafo consonantal e nem H no início. Já o não é dígrafo, né? O não é dígrafo. Né? Então, eu já pensei na minha. Pensa, daqui a pouco vão falar. Qualquer uma que tenha o mesmo número de letras e de fonemas. Eu já pensei, já falei, já fiz... Não, não falei, não. Não falei. Eu sei, encontrei. Luísa e Bárbara. Posso falar, Tia? Peraí, Bárbara. Bárbara. Posso te pedir uma coisa? Na live, fica sentadinha. Não é para ficar andando pela casa. Ok? Eu não estou. Vamos manter a concentração para você poder aprender, meu amor. Você lembrou de uma palavra com o mesmo número de letras e fonemas? Vamos na Bárbara primeiro, que a bateria dela está acabando. Vai. Qualquer palavra que não tenha nem hígrafo e nem H inicial. Qualquer uma, Bárbara. Na sua sala tem um monte de coisa. Olha assim. Fala e vê se tem o mesmo número. Vai. Tia, eu já pensei em outro. Tia, pode repetir, Tia? Tem o mesmo número de letras. Qualquer palavra que não tenha. H inicial, nem hígrafo vocal e nem hígrafo consonantal. Não pode ser piscina, porque tem SC. É, tem que ter uma que não tenha. Vai, Sofia, fala. Olha o que você pensou. Hã? Televisão. Televisão. Correto. Parabéns. Luísa, pensa em outro. Tia, eu já tinha pensado em outro também. Estava vendo agora. Mas deixa. Mesmo número de letras e de fonemas? Pensou, Bárbara? Tia, acho que eu pensei. Fala. Lembra daquelas palavrinhas lá do primeiro ano? São aquelas bem simples. Eu sei o quê. Fala, Lê. Hã? A minha puta. Eu vou, Pá, né? Você falou, Pá, Pá, Pá. Ela disse, Pá. Letícia, fala a sua, Lê. Janela. Janela, ok. E você, Bárbara? Ah, tia, eu vou pegar faca. Faca, então. Você, Rú. Muito bem. Fada. Fada. Você é mole. Bom, gente. Terminamos a correção do módulo 2, né? Brincamos um pouquinho para descontrair. Você podia ter falado com o Tô, para mim. É, mas aí é tantas, são tantas, né? Então, estamos no horário. Ó, até a próxima live, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham gostado. Tenho uma pergunta aqui. Pergunte. Oi. Tia, tem um módulo novo. Calma, aqui é levante a mão, ó. Sua mão está levantada, tá vendo? Só que eu não sei porque... É, isso aí eu não sei não. Tá aparecendo aqui. Ah, é porque... É porque, tia, às vezes, quando trava, você... Aí as pessoas estão falando ao mesmo tempo. Eu acho que, irmão, você pode fazer assim e falar. É, deve ser. Eu quero falar. É, deve ser para isso. Eu vou levantar a mão, tia, olha. É. Eu também tenho, ó. Deve ser para isso, para manter a ordem. Lindinhas, saudades de vocês. Doida para dar um abraço apertado, um beijo. Né? Em breve daremos, né? Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Até a próxima, tá? Beijo, tia. Amo você. Amém. Tchau, lindas. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.